Olá, eu sou o Rodrigo do canal Linha de Chegada e neste vídeo iremos falar um pouco sobre o mercado automotivo. A Audi apresenta o SQ2, que estreia com motor de 300 cv. O motor 2.0 TFSI de 300 cv é o grande destaque do Audi SQ2, versão esportiva do SUV Q2 e que acaba de ser revelado pela montadora. Dotado de tração integral e de câmbio automatizado S-Tronic de sete marchas e dupla embreagem, o Audi SQ2 acelera de 0 a 100 km por hora em 4,8 segundos e atinge os 250 km por hora de velocidade máxima. O SQ2 traz ainda a suspensão esportiva rebaixada em 20 mm e um pacote de modificações na carroceria que inclui nova grade, para-choques e um kit aerodinâmico esportivo. Por dentro, o SQ2 segue o espírito dos outros modelos esportivos feitos pela Audi, com bancos com forração parcial em couro e tecido e costuras contrastantes. Completo, o SUV traz painel digital configurável, sistema de som premium com 14 alto-falantes, frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo e sistema de direção semi-autônoma que atua em velocidades de até 65 km por hora. E aí, o que você achou do Audi SQ2? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E esse foi mais um LC News, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para você poder receber os nossos últimos vídeos com as principais informações do automobilismo nacional e internacional, bem como as últimas notícias do mercado automotivo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.